Educação é tudo. A educação, para mim, ela é a base fundamental para que o indivíduo cresça mais do que profissional, ele cresça como pessoa. Educação é tudo. Educação, a partir da educação a gente vai conseguir muita coisa, tanto na vida pessoal, na vida financeira, é através da educação que a gente modifica tudo, que a gente modifica o mundo. Então, é a partir daí que a gente vai mudar muita coisa e que a gente vai melhorar muita coisa. Educação profissional, para mim, eu acho que é um dos caminhos da gente transformar, melhorar muitos jovens que tem por aí que não tem nenhuma oportunidade. Para mim é isso. A educação, para mim, ela foi colocada primeiro como? Tu tem que aprender a ser gente. Você tem que ir para a escola, estudar, para se formar, para ser alguém. Hoje, eu acho que isso está bastante mudado. Hoje, educar é você buscar caminhos. E esses caminhos, eles podem levar para N lugares. É você partir de algo, dizer assim, eu quero buscar isso e vou ali e consigo.